Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do Dalai Lama que andou fazendo uns negócios meio estranhos aí, né? Negócio de beijar a criança, pedir pra criança chupar a linga. Que coisa horrível isso. Essa notícia foi sugerida por governo Lula Cai antes de setembro, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Dalai Lama é o líder dos budistas, não é isso? É o papa do budismo, pelo que eu entendi. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito entendido nesses assuntos, né? E aparentemente ele cometeu... seria uma gafe isso? O que foi isso daí, né? Ele estava bêbado ali? Não dá pra entender o que ele fez, na verdade. Mas a história é a seguinte, eu não vou mostrar o vídeo pra vocês porque é muito deprimente esse tipo de coisa. Bom, ele estava lá na Índia, onde ele vive em exílio, né? Ele é o líder espiritual dos budistas lá do Tibete, mas o Tibete, ele está invadido pela China, já foi invadido pela China há muito tempo. Então, ele vive no exílio e é tido como um líder espiritual muito importante. Muita gente ouve o Dalai Lama, ele tem uma agenda pacifista muito forte. E ele estava lá na Índia, onde ele mora, no exílio, e esse pessoal foi lá visitar ele. Inclusive o garoto pediu pra abraçar ele, né? E o garoto abraçou ele, deu um beijo na bochecha dele. E depois, quando ele estava saindo, o Dalai Lama teria falado pra ele que Ah, você não quer chupar minha língua? E deu um beijinho na boca do garoto. Um beijo, um estalinho, né? Não chegou a ser um beijo de língua, mas ficou muito estranho essa história toda. E certamente uma coisa que... O pessoal na Índia ficou indignado com isso. Já estão acionando as entidades de proteção dos menores e coisa e tal. Assim, eu não consigo entender o que aconteceu ali, né? Porque o cara sabia que ele estava num lugar público, né? Mesmo que não estivesse sendo gravado naquele momento, ele sabia que estava num lugar público. O que deu na cabeça desse velho pra fazer esse tipo de coisa? Já está meio lelé? Será que é isso? A idade? Pode ser, né? Esse pessoal é meio... Agora, uma coisa importante notar é que esse cara, esse Dalai Lama, ele já fez algumas coisas também bem questionáveis, né? Teve já a acusação dele ter feito avanço em outras pessoas, né? E... Em setembro de 2022, dois jornalistas franceses denunciaram a chamada Lei do Silêncio envolvendo supostos abusos dentro da religião budista tibetana, né? Então, eles disseram que conseguiu... Recolher o depoimento de 32 discípulos que relataram ter sofrido algum tipo de abuso que envolve no mínimo 13 mestres da religião lá do budismo, né? E que o Dalai Lama, que é o líder, né? Que é o papa deles lá, que é o maioral deles lá, acaba... que não fez nada e não mudou nada. Aliás, é curioso isso, né? Porque é uma coisa que parece ter um certo eco também nas próprias denúncias contra a Igreja Católica, que também teve um caso desse, né? De se descobrir que alguns padres molestavam crianças e coisa e tal, e num primeiro momento a Igreja se recusou a julgar, né? Diz que não tinha nada, enfim, tentou acobertar a coisa. Tudo bem que depois a Igreja mudou de ideia, né? A Igreja Católica realmente investigou e expulsou os padres que cometeram esse tipo de abuso, né? Mas, enfim, parece que aconteceu a mesma coisa na religião lá do budista, né? Budista tibetana, e ele não fez nada, né? E teve outras coisas questionáveis, né? Em 2015, ele, ao ser questionado sobre a possibilidade de ser sucedido por uma mulher, ele respondeu positivamente, mas afirmou que ela deveria ser atraente, senão não seria de muito uso. É, eu não sei, enfim, né? De novo, o que esse cara tá... Será que ele já tá... De repente é a idade, gente. De repente as pessoas que chegam a uma certa idade começam a não raciocinar mais direito, né? Na época também ele pediu desculpa, ele não queria ofender dessa forma e coisa e tal. E na mesma entrevista também ele disse que seria melhor se o Reino Unido permanecesse na União Europeia, e as pessoas deveriam ser recebidas, educadas e treinadas, mas que deveriam voltar para seus países, ou seja, a Europa pertence aos europeus, o que é considerado uma questão meio controversa aí, né? Enfim, tem uma série de questionamentos dele lá, desse cara já tá há algum tempo sendo problematizado já, e dessa vez eu acho que realmente ele fez um negócio aí bastante constrangedor até, né? Bom, o lado positivo disso daí é que o pessoal que é católico pode agora falar, pô, tá vendo? Não temos mais o pior líder espiritual do mundo, né? Já tem uma outra religião com líder pior ainda, né? E fica tranquilo também que em termos de patriarcado lá da igreja ortodoxa também, tem os patriarcas, o tal do Quirio lá, que é o patriarca de Moscou, fica tranquilo também, o cara é um crápula completo, então, no final das contas, você olha para o Papa Francisco, ele pode parecer que o cara é muito comunista, muito errado, e ele tem errado pra caramba mesmo, mas, olha, tem coisa pior, tem líder espiritual pior por aí, né? Enfim, a história é engraçada porque esse negócio do líder, do budista do Tibete, ele é escolhido supostamente por reencarnação, né? De alguma forma, sempre que morre o líder, o conselho dos mestres lá, descobre em quem que ele reencarnou, então é uma criança pequena, e essa criança passa a ser a vida toda, ela vai ser o Dalai Lama, né? Vai ser o escolhido lá do budismo e coisa e tal, e não me perguntem como que eles sabem que a criança é a reencarnação, deve ter lá um processo qualquer e coisa e tal, enfim, eu acho que já tem gente esperando a próxima encarnação, torcendo pra próxima encarnação não ser tão inconveniente assim, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.